Para você que acompanha as redes sociais, o blog Roberto Lira Notícia, boa tarde, 17 horas, 16 minutos. Estamos aqui direto da sangria do Araras, do gigante açude Araras, do Paulo Sarazate. Tarde de segunda-feira, hoje dia 1º de maio de 2023. Você acompanha imagens ao vivo, direto das proximidades do Sangradouro, do Açude Araras, localizado em Vajota, na região norte do estado do Ceará, o Açude Araras. Vemos a imagem da sangria, que continua espetáculo, como vemos aí na imagem. Grande número de pessoas na tarde desta segunda-feira, hoje feriado, muita gente por aqui no final de semana e também hoje na segunda devido ao feriado. Grande número de pessoas aqui tomando banho, vemos aí na imagem. Durante todo o dia, muita gente aqui acompanhando aqui a sangria do Araras. Muitos almoçaram por aqui e estão até, vão até ficar até início de noite, muita gente por aqui. Finalzinho de tarde, vemos aí as imagens. Finalzinho da tarde. Tem muita água. Tempo já teve chuva hoje. Bonito ali o tempo naquela região ali. E essas águas vão todas para o rio Acaraú. Muita gente também ali do outro lado. Os dois, de uma ponta a outra do sangrador, nas duas locais ali, tanto do lado ali, Santa Quitéria, como aqui no sentido Vajota. Muita gente nas margens do grande, do gigante Açude Araras. Vamos ver aí o espetáculo das águas. O Araras é o quarto maior reservatório do estado do Ceará, sangrando, segundo a Cogé, com 58 centímetros de lâmina de sangria. Segundo a Cogé, é 58 centímetros de lâmina de sangria. Vamos ver a imagem aí do sangradouro do Açude Araras. Muita água, sentido o rio Acaraú. Você vê na imagem aí o distrito de Sangradouro, que já é zona rural de Santa Quitéria. Então, vemos aí na imagem essas casas. As pessoas ali é distrito de Sangradouro. Muita gente por ali, muitos carros. Então, a gente todo dia aqui, contemplando a sangria do grande Açude Araras. Muita água. Subiu dois centímetros de ontem para hoje, em 24 horas. De domingo para segunda, dois centímetros de aumento. E esse é o espetáculo que vemos aqui na tarde desta segunda-feira. Curta, comente, compartilhe. Coloque nos grupos. Faça a notícia, a informação, chegar mais longe. Acesse o blog robertoliranoticia.blogspot.com para mais informações. Mais informações, novas imagens. Siga lá no Instagram. Também no canal Roberto Lira Notícias no Facebook, no YouTube. Inscreva-se no canal, deixe o like, ative o sininho. Se tiver um vídeo novo, você recebe a notificação e acompanhe a informação. Olha aí que lindas imagens. Nosso apoio cultural da Online Telecom. Telefone 0800-088-1111. 0800-088-1111. Online Telecom. Conheça o Village Park Hotel. Village Park Hotel. Localizado em Proatá dos Penhas, Pires Ferreira. Local ideal para você levar a família no momento de lazer. Village Park Hotel. Piscina, restaurante. E muito mais. Piscinas adulto e infantil. Lá no Village Park Hotel. Telefone para contato é o 999-63-3993. 999-63-3993. Village Park Hotel. Fica em Proatá dos Penhas, Pires Ferreira. Bem próximo ao Proatá dos Martins. No sentido Vajotaipu. Saindo Proatá dos Martins, no sentido Aipu. Fica logo as margens. Fica a placa de sinalização do Proatá dos Penhas. Do Village Park Hotel, onde fica situado. Poucos metros da CE que liga Vajotaipu. Village Park Hotel. Lojas Hiper, Eletro e Lar. Em Vajota, Guaraciaba e Proatá. Paulino K. A melhor concessionária da região. Em Vajota. Supermercado Sextão do Lar. O Leopoldo, em Heriutaba. Próximo ao Galpão dos Ferrantes. No centro de Heriutaba. Marcelo Viagens. Viagens 24 horas para qualquer cidade do Ceará ou do Nordeste. Marcelo Viagens. Telefone WhatsApp 999-35-6414. 999-35-6414. Marcelo Viagens. É as águas do Araras que vão em direção ao rio Acaraú. Sangria do Gigante Araras. Sempre, todo ano, é muito esperado esse momento. Não é todo ano que geralmente não sangra todo ano. Mas é muito aguardada a sangria do Araras. Desperta muitas pessoas para vir presenciar. Ainda mais com a quantidade de água dessa. Muita água. Segundo a qual já é 58 centímetros. Temos aí o escamafecho sangradouro do Açúl de Araras. Força das águas. Muita água. Muito forte aí a sangria. Pessoal tomando banho. E é o dia todo. Principalmente final de semana, feriados. Pessoas vêm se refrescar nas águas do Araras. Tomar aquele banho. Também aqui a presença dos bombeiros civis. Bombeiros civis de Vajota. Aqui marcando presença. Aqui fazendo... Seu devido apoio aqui aos banhistas. Bombeiros civis ali no QAP. Lendo as imagens. Curta, comente, compartilhe. Mais informações a qualquer momento. Boa tarde.